Porto vai ser campeão contra tudo e contra todos. No fim de semana em que o Porto pode conquistar o segundo tricampeonato da história do clube, Pinto da Costa não esqueceu os rivais da segunda circular e jogou o ataque. E no meio da nossa euforia, e no meio da nossa grande vitória, e no meio do grito campeões, nós vamos ignorá-los. Com desprezo o que merecem os velhos, com desprezo o que merece quem não presta, com desprezo de quem faz do ódio a sua razão de viver. Nós vamos ganhar, nós vamos continuar a ganhar, porque nós somos unidos. Na semana em que o apito final pode retirar seis pontos aos dragões, Pinto da Costa não se mostrou preocupado e disparou em várias direções. Por mais pontos que façam, por mais milhões que nos levem, por mais que nos hostilizem, por mais que nos esqueçam, nós devemos demonstrar que daqui nasceu Portugal, e daqui há de continuar a ser o baluarte número um da nação que todos amamos. do Norte esquecido, do Norte perfeitamente hostilizado. O Presidente dos Dragões demonstrou estar em grande forma, Pinto da Costa atacou também alguns políticos. Infelizmente tendes, eu não tenho infelizmente, mas vós tendes um grande Presidente da Câmara, e é no poder local que nós temos que fazer a resistência para com um centralismo cada vez mais absurdo, com um centralismo que cada vez mais quer fazer de nós os parentes pobres de um Portugal que nós fundamos. O Presidente dos Azuis e Brancos esteve na inauguração da Casa do Futebol Clube de Porto, em São João da Badeira.